Olá, amigos de todos os Cantos e Origens! É com muita alegria que a gente recebe vocês aqui para mostrar o melhor do agronegócio. Que tal dar uma olhadinha nos principais assuntos de hoje? Aposto que vocês vão gostar. Confira! Uma história de décadas de dedicação ao leite. Cuidados ajudam a ser mais eficiente na produção de mel. A freabilidade é a chave do sucesso na fruticultura. E o incansável trabalho de melhoramento de sementes e mudas. Começa agora o programa Revista Rural. A sua revista eletrônica do agronegócio. Antes de chamar a primeira reportagem, eu queria te pedir uma coisa, tá? Já clica no joinha, se inscreva no canal e mande uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda a fazer um programa cada vez melhor pra você. Já clicou? Então vamos lá! Tá querendo produzir mel na propriedade? Então fique atento a essas orientações valiosas dos especialistas da Embrapa. Eles vão ajudá-lo a ser mais eficiente na atividade. A apicultura é um setor que vem crescendo. Mas assim como toda produção, alguns desafios fazem com que o produtor sue a camisa no dia a dia. Um deles, por exemplo, é a cristalização do mel. E olha, alguns fatores, como por exemplo o alto teor de glicose e a baixa quantidade de água, ajudam a cristalizar mais rapidamente. Além disso, o clima é fator-chave, já que temperaturas mais baixas também aceleram esse processo. Todo mel puro, ele pode cristalizar. E isso não interfere na qualidade do mel. Às vezes, pelos aspectos, as pessoas acham que o mel não tá bom. Mas é um mel puro que conserva as suas qualidades. E se você não gostar do mel cristalizado, porque muitas pessoas também usam mel cristalizado, que tem sabores diferentes. Você pode colocar em banho marido, uma temperatura suave, em torno de 40 graus, e você vai ter o seu mel novamente líquido, com as mesmas propriedades. Evitar a contaminação é importante para não estragar o produto. Por isso, os cuidados em higiene dos equipamentos e das pessoas que vão trabalhar no beneficiamento do mel devem ser redobrados. A gente chega, vem com os mel, as melgueiras do apiário, traz para a recepção, aqui no caso, entra aqui na recepção, vai para a mesa, para a desoperculadora. Depois da mesa ser desoperculada, vai para a centrífuga, passa na centrífuga para sair o mel, aí depois passa no decantador para ser decantado, aí depois passa para os tambores e daqui vai para a comapa para ser processado novamente lá e ser comercializado. Méis que têm maior tendência à cristalização, eles devem ser armazenados sob condições que não sejam de temperatura muito baixa. A temperatura baixa, ele acelera esse processo de cristalização. Méis que tenham essa característica, normalmente devem também ser armazenados para comercialização em potes de boca larga, facilitando a retirada desse produto, uma vez ele estando cristalizado. A utilização de garrafas do tipo PET, de boca muito estreita, pode dificultar a retirada do mel nesse estado de cristalização de dentro das garrafas. Outro desafio está na fermentação do mel, que transforma os açúcares em álcool e é totalmente indesejável por parte dos apicultores. O mel pode fermentar devido a três fatores, a alta amidade no mel, a temperatura maior que 26 graus e a presença de levedores. Entre os cuidados para evitar a fermentação está a higiene da vestimenta do apicultor e a dos materiais apícolas. Além disso, o veículo a ser utilizado para transportar as melgueiras também deve estar higienizado. E a colheita do mel não deve ser realizada em dias úmidos ou chuvosos. O processo de fermentação, ele vai sinalizar que o mel está passando por um processo de deterioração. Um dos sinais mais claros do processo de fermentação, primeiro, é o odor do produto que fica com um aroma vinagrado e também a sensação de alteração, tornando ele mais ácido. E visualmente, é possível observar que o produto fermentado desenvolve bolhas em sua superfície, que é um indicativo de que esse mel está passando pelo processo de fermentação. Um mel que não está sujeito a processo fermentativo ou está estabilizado, ele não apresenta essas características. O fumigador, ou fumegador, é um aparelho que ajuda a manejar as colônias com segurança e ainda mantém a qualidade dos produtos. Feito com serragem ou palha, ele produz uma fumaça que faz com que as abelhas abandonem as colmeias. Além disso, o cheiro atrapalha a comunicação e também as tornam mais lentas e confusas. O fumigador, ele é um equipamento de segurança que devemos usar sempre que vamos ao apiário para ajudar a controlar a defensividade das abelhas. Quando nós vamos mexer nas colmeias, o intuito delas é atacar o apicultor para defender a colmeia. Então, para evitar isso, a gente vai sempre trabalhando com fumaça de forma adequada também para não estar contaminando o mel com cheiro e com o sabor da fumaça e vamos controlando as abelhas com tranquilidade. Ao final do trabalho, o apicultor deve procurar um local que não tenha folhas secas, galhos secos ou qualquer material que pode queimar e encontrando esse local, despejar o conteúdo no chão, de preferência num local que tenha uma terrinha, é para apagar o fogo e não oferecer risco de causar nenhum tipo de incêndio, de problema na sua propriedade. É importante também para a gente evitar acidentes com animais ou pessoas que estejam passando próximo ao aviário e não estão sabendo que vocês estão manejando no momento. Então, se a gente não usa a fumaça adequadamente, a gente pode ter um problema depois de um acidente que é o que a gente não está querendo agora. Produtores paulistas de café foram reconhecidos na 22ª edição do Prêmio Qualidade do Café de São Paulo. A cultura, além de muito apreciada pelos consumidores, é importante para a economia do agronegócio do Estado. A cafeicultura de São Paulo é histórica, representa muito. O sucesso do nosso Estado vem da base da cafeicultura. Então, isso nada mais que essa premiação, um reconhecimento a tudo isso. E a integração, a outra palavra que seria integração, integração das ações de todos os organismos da Secretaria da Agricultura, todos os órgãos da Secretaria da Agricultura, com a iniciativa privada e com os principais atores disso, os cafeicultores. Então, essa premiação é o resumo disso tudo, da interação entre todos os setores. E mostra que São Paulo tem café e café de excelente qualidade. A riqueza do Estado de São Paulo começou no café. O Estado se desenvolveu a partir do café. As nossas ferrovias nasceram em função do café. E agora o café que está renascendo, agregando valor. Então, a partir do momento que você faz uma premiação dessa natureza, você abre as portas para alguns mercados para esses cafeicultores. Então, a gente acaba divulgando esse trabalho, a gente acaba abrindo novas fronteiras e isso vai gerar oportunidades. Vai estimular mais produtores a investir em qualidade, vai estimular novos produtores a agregar mais valor. E o que a gente quer é um agronegócio agregando cada vez mais valor. Para quem está na lida diária, receber essa premiação só aumenta a responsabilidade e o desafio de produzir um grão de qualidade. Significa um momento muito importante. Para cada ano a gente melhorar o nosso manejo. Nós estamos implementando a cafeicultura regenerativa, conservativa. É uma cafeicultura sustentável. Para a gente oferecer para os nossos clientes, na xícara, um café mais sustentável. E essas premiações são importantes para que nós melhoramos o nosso manejo a cada ano. Dá um estímulo melhor para a gente. A gente está trabalhando com esses maneiros sustentáveis para a gente conseguir mais certificações de acordo com o que o mercado está pedindo. São Paulo é o terceiro maior estado produtor de café do Brasil. Ou seja, tem uma importância bastante significativa no cenário nacional. O café arábica, que é a principal espécie cultivada em São Paulo, representa mais ou menos 10% da produção da espécie no Brasil. E isso é muito mais do que vários países que concorrem conosco no mercado de exportação, no mercado exterior. Além do que, em São Paulo, além do setor produtivo, é em São Paulo que se encontra a maior parte das indústrias, especialmente de torrefação e moagem. Tem indústrias de solubilização também. E o grande mercado consumidor, o porto de exportação, o principal porto de exportação de café também em São Paulo. Ou seja, o agronegócio café em São Paulo é um assunto dos mais importantes. Produzir leite exige sempre muita dedicação. E para alcançar sucesso, não há espaço para amadorismo, como comprova esse produtor do interior de São Paulo. Veja a história dele. O programa Revista Rural sempre está atrás de histórias de profissionalismo e sucessos de produtividade. Nós estamos agora na estrada, indo mostrar um projeto de pecuária leiteira, que é referência no assunto. Vamos embora? A fazenda Rio Doce é bem grande. De um lugar para o outro, temos que nos locomover de carro. Ao todo, são 390 hectares, dos quais 130 são destinados à produção de leite. E essa história começou há muito tempo atrás. Essa propriedade começou com o meu avô. Ele comprou essa fazenda já há uns 100 anos, mais ou menos. A família dele era família de fazendeiros. E quando o meu bisavô morreu, o meu avô não recebeu herança. E ele era engenheiro formado pela Politécnica. E aí ele trabalhou na Mugiana há muito tempo e conseguiu comprar uma fazenda que não era essa. Chamava Fazenda Floresta, em São José do Rio Pardo. Aí teve a crise de 1929, teve a Revolução, teve tudo. Ele partiu para comprar aqui. E o Rio Doce foi a primeira fazenda que ele comprou. E foi comprando algumas fazendas em volta e formou uma família, uma fazenda muito grande. E a história com o leite começou desde o início ou ela surgiu de quando? O leite começou em 61, 62, mais ou menos. Aqui era uma fazenda de café, eucalipto. Tinha um gado muito rústico. Aí meu pai começou a investir um pouco mais em leite. Em 67, nós começamos com inseminação artificial no gado. E de lá para cá, praticamente, é só a parte de inseminação. Meu pai gostava muito do gado girolando. Então ele fazia cruza, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E era um gado solto a pasto, com uma suplementação pequena nos retiros. Quando ele saiu daqui da fazenda, ele foi morar fora, ele passou a fazenda para os filhos. Nós tivemos que assumir. E aí, na época, produzia mil litros de leite por aí. E era gado solto. Aí começamos a fazer um semi-confinamento desse gado, por um período muito grande. E aí nós começamos nesse semi-confinamento, nós tínhamos um problema muito sério. Que aí a gente começou a fechar mais o gado em piquetes e tratar em coxo. O tal problema era a contagem de células somáticas em um nível elevado. Diagnosticado um problema ambiental no trato dos animais, para resolver a situação, os produtores investiram na estruturação de um composto. Hoje nós estamos com a CCS baixíssima. A média do gado subiu muito. E a gente realmente acha que esse foi o diferencial da gente permanecer na atividade leiteira. Com três ordenhas de linha média por dia, a Rio Doce conta com dez conjuntos no centro do fosso, que atendem os dois lados. E essa rotina tem ajudado a dar bons resultados. A frequência de ordenha para o gado de alta produção, ela permite uma produtividade maior por vaca. Então, com duas ordenhas, antes a gente tinha ali uma produtividade de 25, 27 litros. Com três ordenhas a gente consegue 31 até 32 litros por dia. E aí o conforto para a vaca é melhor, né? Porque imagina que o Uber cheio de leite ali, a pressão é grande duas vezes por dia. Se a gente ordenha três vezes por dia, a pressão é menor. Falar em conforto, né? A gente olha aqui em volta desse local que a gente está. Extremamente confortável elas estão, né? Água, vento, sombra. Como que é esse trato aqui no composto? É, o composto ele possibilita uma condição de conforto bem bacana. Quando bem manejado? Como todo sistema, né? A pasta bem manejado, freestyle bem manejado. Acho que a diferença está, talvez, na facilidade de conseguir manejar o sistema. Não é fácil a gente conseguir dar conforto e higiene para a vaca o ano inteiro no sistema de pastejo. Na época de chuva. No sistema de freestyle, talvez já é mais fácil, porque tem controle. E no sistema de composto também. Então, aqui, o composto é bom que a vaca deita do jeito que quer. Ela está próxima da ordem, próximo da água, próximo da comida. A ventilação permite o resfriamento. A pista de alimentação também tem a aspersão de água. Então, essa aspersão de água, mais a ventilação da pista, mais a ventilação do composto, permite o resfriamento da vaca. A gente sabe que, sem conforto, a vaca não produz, não dá o seu melhor. Então, tudo que a gente puder fazer para dar conforto para os animais tem que ser feito. Com cerca de 220 vacas em lactação, produzindo 6.500 litros de leite por dia, a alimentação do rebanho tem como volumoso a silagem de milho. E o concentrado é composto por farelo de soja, grão de milho úmido reidratado, além de caroço de algodão, polpa cítrica e, por vezes, casquinha de soja. A gente trata a vaca aqui que nem princesa. Vaca tem nutricionista, vaca tem ventilador, tem cama. Tem gente para cuidar dela o dia inteiro. Muitos seres humanos não têm isso. Então, a gente quer tratar bem os animais. E a gente acredita, de fato, que elas são bem tratadas e que o leite produzido é um alimento de excelente qualidade, o que é. E é um alimento, energeticamente e ambientalmente, bom para o ser humano. A atividade, a gente é apaixonado, né? Produz leite há mais de 80 anos. E acho que a maioria dos produtores de leite quer, não quer ser o maior, o melhor, quer conseguir sobreviver na atividade que ama tanto. Não só sobreviver, né? E ter frutos. Acho que a paixão é muito grande. Se a gente consegue aliar paixão com resultado econômico, é muito bom. Mas eu acho que o que mais assusta o produtor de leite é o mercado em si. Porque qualquer coisa, a gente só vai ter sustentabilidade no que produz se alguém comprar. Mesmo com um gado bem tratado e alta produção, se engana quem pensa que o trabalho na fazenda é uma missão simples. É um trabalho cansativo e diário. Isso aqui você tem que ter horário. E manutenção das coisas certinho, acompanhar certinho, que se não, bagunça. Qual que é a tua rotina? Na rotina eu levanto às quatro e meia, venho, rapo a pista de limitação, aí anotar a sobra e depois eu sou responsável pela inseminação. Observar a sil e inseminar o rebanho. Tanto aqui como nas nuvias de fora. E acompanhar o serviço dos meninos. Você começa às quatro da manhã e vai até que horas? Não, aí vai... Isso aqui é animal, né? Animal não tem horas, mas normalmente até às dez da manhã. E depois pega às meio-dia e meio, até às três, quatro horas da tarde. E fala pra mim, é gostoso, apesar de ser cansativo, como você falou, é gostoso trabalhar com animal assim? Tem que gostar. Se não gostar, tem que gostar. Pra mim é muito gostoso. E recompensativo. Eu falo pra mim que antes de a gente lidar com animal do que com ser humano. Aqui então que fica armazenado, qual que é a capacidade desses tanques? Esse tanque tem seis mil litros e o outro tanque quatro mil litros. E a temperatura tem uma temperatura correta? O leite aqui ele tá a três graus. O ideal é que ele sempre fique de três a cinco graus. No máximo cinco graus. Pra ele chegar na indústria com no máximo sete graus. Porque nessa temperatura, quanto menor a temperatura, lógico que não pode congelar, né? Abaixo de três corre o risco do leite começar a congelar. Mas quanto menor a temperatura, menor o crescimento bacteriano. E maior vai ser a qualidade desse leite da indústria. É a famosa CBT, né? Contagem bacteriana total. Quanto menor a CBT, maior a qualidade do leite. E aqui a destinação do leite de vocês é pra onde? Vai pra um laticínio. Tem um laticínio parceiro? Sim, laticínio Bela Vista. E aqui pra leite in natura, leite iogurte? Ou tem destinação em século lá dentro? Lá, provavelmente eles são produtores de leite A, então o leite deles vai pra leite A. O leite, por exemplo, que eles compram da gente, vira... Eles fazem vários produtos, né? Iogurte ou queijo, algum derivado que é vendido. E hoje, com a quantidade que vocês produzem aqui e distribuem pra esse laticínio, é o suficiente pra vocês pagarem as contas, pra estar tudo bonitinho na fazenda? Rapaz, essa pergunta é complicada, né? É o suficiente pra pagar as contas, mas fazenda requer um investimento alto pra continuar melhorando. Para crescer em produtividade dentro de todas as áreas da propriedade, uma palavra se torna a chave. Profissionalização. É através dela que os produtores buscam melhorar em cada ponto em que trabalham. E olha que isso serve para todo o setor. Se não for profissional, tá fora da atividade. Tem que ser extremamente profissional. E sendo profissional, tá difícil de tocar. Mas nós estamos conseguindo, porque não sou só eu, é uma equipe. E a equipe tá trabalhando direitinho, profissionalmente. O que torna hoje uma fazenda de leite, uma pecuária leiteira profissional no Brasil? É você ter pessoas que te ajudem, especialistas em cada área. Por exemplo, a pessoa que faz a alimentação, tem que ser uma pessoa especializada. A pessoa que faz a parte técnica de mamite, de doenças, tem que ser uma pessoa especializada. Então, cada um o seu. E uma assistência gerencial, que a gente precisa ter, porque afinal de contas, eu não sou profissional nisso, né? Cada macaco no seu galho, né? Eu não sou um gestor, eu sou um executor. Eu pego a opinião dos técnicos, do pessoal capacitado, a gente troca ideia e eu executo. Na realidade, eu sou um executor. Olha, aqui na fazenda Rio Doce, não são só as mamães que são tratadas como rainhas, não. A bezerrada também tem um lugarzinho especial deles, com alimentação, tudo bem bonitinho, bem tratado, pra que eles consigam crescer e também virarem bons produtores. Com média de 30 a 40 animais por vez no recinto, a fazenda trabalha hoje com genética da raça holandesa. Mas já usou o gir, o que rendeu bezerros girolando. Atualmente, a maioria do rebanho é de holandês puro, mas também há 3 quartos e 7 oitavos. A gente, não dá pra falar que é bravo, né? A gente deixa a cama, principalmente pros mais novos, né? Que é a cama de capim picado. Água e comida sempre, 24 horas. Tenta manter o mais limpo possível e tenta dar carinho. Enfim, esse contato com o ser humano é importante. Os bezerros, eles tomam leite duas vezes por dia, de manhã e à tarde. Tomam, em média, 6 a 7 litros. Na verdade, um pouco mais, alguns tomam 8 litros, outros tomam 6 litros. A gente, quando é novinho, a gente tenta dar mais leite. Só que, lógico, o bezerro que nasce hoje, às vezes amanhã, ele não consegue mamar 8 litros. Mas, nesse primeiro mês, a gente tenta dar 8 litros. No segundo mês, 6 litros. E aí, pra desmamar o bezerro, a gente desmama... São alguns critérios que a gente tem. Primeiro, tem que ter no mínimo 56 dias. Tem que ter dobrado ao peso, ao nascimento. Então, se nasce com 35 quilos, tem que ter no mínimo 70 quilos. E tem que estar comendo, no mínimo, a gente tem uma marcação ali na caneca, no mínimo um quilo e meio de ração por dia ali. O Eduardo, com essa história toda, né? 100 anos que a fazenda, então, tá na mão da família. Como que foi pra você? Primeiro, acho que você cresceu aqui dentro, né? Imagino que quando criança, você frequentava já aqui. Sempre teve essa vontade dentro de você de continuar essa coisa da família, esse trabalho que vinha do teu tio, do teu pai, do teu abô e etc? Sim, com certeza. Sempre teve. Igual a gente falou um pouco mais cedo, né? Que talvez algumas famílias não tenham conseguido a sucessão porque o ambiente não era favorável, né? O pessoal sempre reclamava da atividade, falava que não tinha prosperidade aqui. Graças a Deus, eu desci num ambiente onde o pessoal acreditava na atividade, sempre acreditou. Então, eu não tinha muito esse negócio de querer sair fora e achar que não tinha futuro aqui. Eu sempre acreditei e fui caçando o rumo pra ver como é que dava pra encaixar. Com o filho ajudando a tomar as rédeas da fazenda, Roberto se sente mais tranquilo para começar a pisar no freio e poder descansar um pouco mais. Eu tenho essa tranquilidade porque tem um Edu que está vindo atrás, né? Então, eu estou tendo essa liberdade de tomar essa decisão, né? E o Edu é uma pessoa que mora aqui, é apaixonado pela fazenda, né? Já está com uma bagagem muito grande, dando uma mão muito grande, e principalmente com as inovações, que a gente vai ficando velho, vai ficando um pouco mais tranquilo, né? E ele, como técnico veterinário, né? E gosta demais aqui, então a gente está com a tranquilidade muito grande de poder sair e ele assumir mais a parte. E agora, com o paizão indo descansar um pouquinho mais, sobrou pra você continuar a história e estar aí no dia a dia, então, né, Edu? A transição está sendo trabalhada e eles vêm tentando ao máximo me passar tudo que é preciso pra depois conseguir tocar. Na verdade, mesmo quando eu tocar, eles vão estar sempre por aí, né? Ninguém nunca está sozinho, então, eu estou bem confortável, assim, bem seguro que as coisas vão dar certo. Além do pai e do tio, Gabriela, a esposa de Eduardo, também faz parte da equipe e auxilia no dia a dia da propriedade. Aqui eu trabalho na parte de escritório, financeiro, compras, gestão de dados, e na parte da bezerreira, auxiliando, dando suporte nos processos de sanidade, de organização do setor. E além do trabalho, né, vocês são marido e mulher e agora tem uma nova criança, uma nova membro da família, né? Agora está dormindo, a gente não vai acordar ela, não vamos deixar ela aqui chorando e nervosa, tadinha. Mas conta pra gente dessa experiência e é o próximo passo, né? A geração nova da família chegando, né? Eu acho que pra gente é uma oportunidade ímpar, assim, poder estar com a nossa filha, trabalhando em casa, com uma coisa que a gente ama, e com a nossa pequenininha, né, que vai poder crescer nesse ambiente que é tão enriquecedor pra uma criança, né, tá ao ar livre, tá com os animais, tá perto dos pais. Então pra gente tem sido uma experiência ímpar mesmo, com muita sorte. Como que ela chama, Eduardo? Antônia. O pai e a mãe vão incentivar e aí que ela faça aqui a vida dentro da fazenda também? Ah, com certeza. Assim, ela é livre pra escolher o que quer, mas eu acho que parte da motivação vem de criar um ambiente que ela veja que tem prosperidade, que é harmonioso, que é agradável. Então eu acho que se ela crescer vendo que a atividade em si é boa, o ambiente é bom, amigável, os relacionamentos aqui são gostosos, o dia a dia é gostoso, eu acho que naturalmente a pessoa vai despertar o interesse, né? Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas. E o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora. Mande sua mensagem, queremos ouvir você! E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Djalma Coelho Caires, José Carlos da Silva, Agostinho Silva, Ronaldo Lins, José Natalício, Adriana Fragoso, Márcio Santos, Rogério Valério, Erick Silva e Emanuel Nogueira. O Drake Albert de Souza sugeriu uma reportagem sobre o cultivo de manga. Boa ideia, Drake! Vamos correr atrás! O Carlos Alberto de Jesus Leal de Toledo, Minas Gerais, queria saber mais sobre quiabo sem baba. Olha, Carlos, isso na verdade é uma questão de preparo e não o tipo do quiabo. Experimente colocar de molho em água e vinagre por 20 minutos. Depois lave bem e seque com pano ou papel toalha. Funciona, viu? E um abraço especial ao pessoal de Arealva, São Paulo. A turma lá está sempre ligadinha na gente. E também aos nossos ilustres espectadores internacionais. Itália, Estados Unidos, Japão e vários outros países curtindo nosso agro. Que é realmente sem fronteiras. E continuem mandando suas mensagens. É muito importante pra gente. A partir de 30 de novembro, representantes de quase 200 países se reunirão em Dubai para coordenar ações globais para enfrentar as emergências climáticas. E qual será o papel do Brasil nesse evento? A pesquisa na trilha da COP28, realizada pela Fundamento Análises e divulgada esta semana em São Paulo, aponta que apenas 22% das empresas com sede no Brasil realizarão algum tipo de atividade na conferência. O levantamento foi direcionado aos gestores que atuam em ASG, sustentabilidade, responsabilidade corporativa e outras áreas correlatas. Pelo que a gente viu, é um levantamento inédito. E o objetivo dele era exatamente entender o quanto focar especificamente em profissionais de ESG, dentro das empresas, e saber o quanto essas empresas, essas organizações que têm esses profissionais focados nesse tema, estão se mobilizando em relação à COP. Os achados indicam que a mobilização é pequena. De uma amostra de 450 profissionais que responderam, apenas 311 conseguiram chegar no final do questionário, isso já é um indicador, porque a gente estava falando só com profissionais especializados. E dessa amostra de 311, apenas 9% das organizações já participaram de alguma COP. E a gente está na 28ª edição. Então, eu acho que esse resultado em si já conta para a gente que a gente tem um trabalho ainda grande para fazer dentro das empresas, em termos de mobilização. Um outro dado que eu acho que é interessante a gente relatar, é que 48% dos participantes da pesquisa esperam regulamentações vindas do governo. Ou seja, e a grande maioria ainda acredita no protagonismo do Brasil. Ou seja, se as empresas não estão mobilizadas, de onde virá esse protagonismo e de onde virá a regulamentação? Dá um pouco a sensação de que as empresas ainda estão esperando algo do governo, algo do poder público em relação à coerção para que eles ajam em benefício do meio ambiente. Os realizadores da pesquisa ressaltam ainda a importância das questões climáticas para o agronegócio, que precisa assumir um papel de protagonismo nesse projeto. Essa pesquisa traz alguns dados bastante interessantes sobre a COP28 e também sobre esse tema tão importante, que são as mudanças climáticas, e talvez tenham uma oportunidade muito grande para o setor agro, que é tão criticado, muitas vezes, de forma injusta com relação às mudanças climáticas. Eu sempre enxergo o copo meio cheio, a oportunidade enorme de a gente praticar uma agricultura mais moderna, como nós já estamos nesse caminho aqui no nosso Brasil, com tanta gente que tem criado novas técnicas. A gente precisa também levar agora um pouco do que é ESG para dentro dessas fazendas, desses grandes agricultores, desse setor tão importante para a nossa economia. E eu acredito que a gente vai conseguir, com o agro, ser um precursor positivo para as mudanças climáticas e não ter essa visão tão negativa que a sociedade muitas vezes é levada a crer que a agricultura possui. Sem alimento, o mundo, o Brasil não funciona. Eu costumo dizer que, para o desenvolvimento sustentável, nós não podemos ter menos, nós precisamos ter mais. A gente precisa dar mais acesso para mais pessoas, se alimentarem bem, se alimentarem com dignidade. Nós sabemos que a questão climática, ela traz um estresse muito importante para o agronegócio. Principalmente quando a gente fala da agricultura, que pode ser muito afetada pelas questões ambientais, pela questão das chuvas excessivas, como está acontecendo na região sul, pela questão da ausência de chuvas na região norte do Brasil, e aí trazendo seca. Então, isso pode efetivamente afetar a agricultura e o agronegócio do Brasil, que é, sem dúvida, um dos celeiros do mundo. E isso pode ocasionar uma insegurança alimentar. Então, assim, a participação do agro na COP28, na COP30, a força de vocês, a força do agro no Brasil, já que temos uma força pujante no agro no nosso país, ela é fundamental para que a gente, junto com o governo, consiga criar uma força onde o Brasil seja protagonista na questão climática no mundo. A agricultura vem se desenvolvendo a passos largos no país. Isso se deve, em boa parte, ao incansável trabalho de extensão rural e pesquisas que oferecem ao agricultor novas variedades de sementes e mudas, cada vez mais produtivas. O desenvolvimento de novas sementes e mudas requer tecnologia e genética para alavancar a produção do agronegócio. Em São Paulo, por exemplo, produzir insumos estratégicos é fundamental para que os extensionistas atendam às demandas de cada região do Estado. Antigamente, com o passar do tempo, nós tínhamos semente de milho, semente de soja, semente de arroz. Hoje, a Cate Semente Semudas tem melhoramento genético do Nelor Mocho, tem produção de semente de adubo verde, guandu, crotalária, mucuna, milheto, feijão. Então, estamos trabalhando também uma nova área na fazenda Taliba Leonel, que é o nosso centro de produção de sementes, com uma biofábrica, que é um laboratório que produz insumos biológicos, bactérias, fungos, para ser usado no controle biológico das culturas nas várias regiões do Estado. Esse desenvolvimento genético, esse trabalho todo em sementes imudas, qual é o peso disso para exatamente chegar em novas variedades, seja em milho, soja, aonde for, com qualidade na mão do produtor? As grandes indústrias produzem material moderno e material geneticamente modificado. Nós temos esses cultivados transgênicos no milho, na soja, são várias commodities. A nossa função do Estado é manter a linha genética dos materiais de origem, que não são geneticamente modificados. Por exemplo, o nosso milho é um milho que é variedade, e de transgenia ele não tem nada. Então, isso nos dá uma segurança para trazermos essa carga genética. Vamos imaginar que com o geneticamente modificado aconteça algum trauma. Todas as plantas são idênticas, são iguais, e podemos perder essa tecnologia. A gente pode voltar para a tecnologia de origem. Um exemplo desse trabalho desenvolvido é o milho AL Piratininga, que tem chamado a atenção não só dos produtores brasileiros. Ele apresenta uma arquitetura e altura de planta muito boa, e com boa qualidade de grãos, sendo um semi-dentado, que é uma característica muito boa para a produção de silagem. As variedades da Secretaria, de forma geral, estão sendo muito demandadas para outras regiões do país, da América Latina e até a África. Nós temos, da América Latina, Paraguai, Bolívia, Colômbia, nós temos consulta do Congo, Angola, Guiné. Então, são vários países que estão nos consultando a respeito dos nossos materiais. Antes de serem lançados, todos os materiais são beneficiados e loteados. Na sequência, suas amostras passam pelo recém-reformado Laboratório da Cate, que fica na cidade de Campinas. Esse laboratório é que valida todo esse trabalho nosso. No laboratório é que o grão, que foi processado de acordo com as normas, que vai transformá-lo em sementes. E, a partir disso, com as 40 regionais da Cate, elas manifestam a demanda que os produtores têm de cada região e solicitam para a gente o volume de sementes para a safra de verão e para a safra de inverno. Aí, é com essa logística que a gente faz a entrega e a distribuição das sementes pelo Estado. Esse laboratório foi construído na década de 60, 70 e nunca tinha sofrido uma reforma. Foi reformado o ano passado e nós conseguimos, terminou a obra agora praticamente em junho e nós fizemos a entrega desse laboratório em outubro. Aqui no nosso Núcleo de Avaré, a gente beneficia principalmente sementes de milho-variedade, sorgo, aveia branca, aveia preta e triticale. Na unidade de produção aqui de Avaré, a gente, entre cultura de verão e cultura de inverno, nós beneficiamos aproximadamente 1 milhão e 200 mil toneladas de sementes. O tratamento das nossas sementes são feitos com terra de atomácia. É um tratamento que é permitido tanto para o orgânico quanto para o convencional, ou seja, ela não faz mal para o meio ambiente, nem para a saúde das pessoas e ela previne o ataque das praias. As sementes, quando chegam em forma de massa bruta, são secadas, processadas numa pré-limpeza, classificadas e depois embaladas. Essas sementes são destinadas principalmente para a agricultura familiar e demais agricultores, tanto para o nosso estado de São Paulo, principalmente, em alguns casos até são levadas para outros estados. E nesse ano, as nossas sementes também estão sendo demandadas por alguns países africanos, onde irá beneficiar os povos nativos e agricultores em desenvolvimento nas regiões. Pensando no todo, uma novidade chega ao mercado para ajudar não somente os produtores, mas também o meio ambiente. Hoje foi introduzido na nossa unidade de Itaberá, da Cato Sementes e Mudas, a produção de embalagens biodegradáveis para a produção de mudas, eliminando completamente a utilização de plásticos, sacolas plásticas na produção de mudas. Aqui a gente pode ver o sistema tradicional, aqui uma muda de café, que era utilizado a sacolas plásticas cheias com substrato orgânico para a produção. E hoje, essa tecnologia que foi importada da Dinamarca é feita a partir de papéis e fibras biodegradáveis, isso para a produção de mudas em geral, frutíferas, silvestres, enxertadas, comerciais, café, todas as mudas que nós produzimos, a partir do ano que vem, gradativamente, vão sendo substituídas. E a meta é que até 2025, toda a nossa produção seja feita a partir de material biodegradável, trazendo rendimento aí no campo de colheita, de plantio, rendimento de transplante, o dobro de rendimento, a questão ambiental, que é sustentável o papel, a transformação no campo, traz uma agregação muito grande de valor para o produtor. A questão do uso de paper pot na propriedade, o custo tende a ser menor de fornecimento para o produtor, porque é um sistema automatizado, mecanizado, de produção. Então, a gente partiu de um sistema manual de enchimento para uma máquina automática que faz essa produção desses paper potes embalados. Então, para o produtor, vai trazer ganho também na questão dos valores, que a tendência é diminuir aí de 20% a 30% o valor. Você, que está assistindo o nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clica no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante. Tudo especialmente para você. Com quase mil fazendas participantes, a premiação Melhores do Ano Rumscore homenageou as propriedades com os melhores resultados na base de dados desenvolvida pela Rúmina em diferentes categorias. Hoje, estamos reunidos para reconhecer e aplaudir as fazendas que se destacaram em 2023, elevando o padrão de produtividade, sustentabilidade e inovação. Nós temos muito prazer de participar dessa cadeia de produção de proteína, da cadeia de produção do leite. Então, é um grande orgulho recebê-los aqui, vocês, que são os melhores aí na qualidade e na produção de leite. De acordo com os dados atualizados do radar de produtividade e sustentabilidade apresentados, a nota do Rumscore teve um aumento de 27%, reflexo da evolução de 84% das propriedades participantes ao longo do mesmo período. Entre os indicadores que mais evoluíram, estão a produtividade média de quilos por vaca a dia e a produção aos 305 dias. Então, hoje nós temos 10 produtores, os 10 produtores melhores do Brasil. Eu costumo dizer que vocês são os produtores que estão trilhando a pecuária do futuro, são produtores que estão produzindo de uma forma extremamente eficiente, de uma forma extremamente sustentável. Eu tenho certeza que vocês são inspiração para muitas fazendas no Brasil. E, independentemente de raça de animal, de tipo de sistema de produção, de tamanho da fazenda, vocês estão fazendo um bom trabalho. Então, parabéns para vocês. Em relação à emissão de gás metano, de 2019 a 2023, as fazendas reduziram 12%, de 24 para 21 gramas por litro de leite. Isso representa 5 mil toneladas a menos de CH4 para produzir 1,7 bilhões de litros de leite. Muito bom ver muitos amigos aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Hoje a gente brinca na Rúmina, que é o Oscar da pecuária de leite. Então, é muito bom ver vocês felizes, nós felizes. E é um momento de reconhecimento para os produtores, para os técnicos e para a nossa atividade. Então, obrigado a todos. Eu sei que dá um trabalho danado sair da toca e vir para cá. Mas, de vez em quando, a gente precisa parar um pouquinho, nem se for para comemorar e celebrar um pouco do esforço que a gente faz todo dia para tentar cada dia ser melhor. Música Conheça a história da Frutas Fava, empresa do interior paulista que se tornou um dos cases de maior sucesso na produção, maturação e venda de bananas no Brasil. Música Andar de bicicleta é muito bom, não é verdade? Além de poder passear por aí sem poluir o meio ambiente, a bike ainda é um ótimo exercício físico para manter a saúde em dia. E foi pedalando pelas ruas de Jundiaí, interior de São Paulo, que há exatos 50 anos a vida de Carlos Fava mudou. Vendendo bananas pela região, ele criou a Frutas Fava. A Fava se iniciou quando eu era jovem, né? E eu queria, não tinha dinheiro para nada, né? E aí, como eu queria ter um fundo de ganho para mim, eu comecei a vender, pegar bananas de pessoas que tinham a fruta na época e comecei a vender de bicicleta na rua, né? Ainda sem muita estrutura, ele começou em casa a fazer a maturação da fruta em dois quartos fechados, através de serragem. E aí eu retirava as bananas desse cômodo, desse quarto, já embalava elas nas caixas de madeira na época e comecei a fazer vendas na rua, de pitanda. Na época tinha muito cavoceiro, que a gente chamava, esses vendedores ambulantes de rua, né? Que vendem com Kombi, com o seu animal. E fui formando esses clientes no começo. E aí foi indo, foi desenvolvendo, comecei a comprar fruta já direto de produtor. No SEASA São Paulo, tinha no mercado a tacadiça de madrugada, vendia de caminhões fechados, a gente comprava de caminhão no cacho, né? Fazia todo o trabalho aqui onde eu estava, na minha empresa. Ia cortando as pencas de banana, embalando e pondo nessas estufas. E assim eu fui indo. Com o dinheiro que entrava e enxergando a necessidade de melhorar o trabalho, Carlos montou duas câmaras frias, aumentando a qualidade do produto. O resultado logo veio e a carteira de clientes começou a crescer. Até eu chegar na rede de supermercado, que era o que eu mais queria começar a trabalhar. E na época eram poucas redes que trabalhavam com frutas, né? Depois que começou esse foco muito forte da fruta em supermercado. E aí comecei a trabalhar com redes de supermercado e assim fui indo. Com a exigência e a demanda aumentando, a empresa desenvolveu ganchinhos de pendurar banana, ajudando a expor melhor o produto no mercado e garantindo sua qualidade. Depois disso, eu comecei também em busca de câmaras, de melhorar o meu processo de maturação. Aí eu fui em busca de tecnologia nova. Aí eu queria saber como que era a tecnologia que tinha na Europa, né? Como que eles trabalhavam com a banana lá, como que eles trabalhavam com fruta. Junto de sua filha Rafaela, Carlos então viajou por locais como Holanda e Alemanha, onde foi convidado a participar de uma feira, a Frute Logística. E não é que o conhecimento adquirido fez a diferença para a empresa? A banana exige um tempo, o tempo dela de câmara no sistema de amadurecimento. Além de quando ela vem da roça, tem que ter o tempo dela, ela tem que descansar na câmara, você fazer o sistema de amadurecimento. Eu fui para a feira de Berlim, de buscar nova tecnologia, que eu queria montar essas câmaras, e que eu controlasse toda a atmosfera da fruta lá dentro. Então nesse sistema de câmara, de atmosfera controlada, eu consigo segurar frutas por mais tempo aqui na câmara, eu controlo conforme a minha venda. Com o sistema, o BRICS da fruta melhorou. E com o controle aplicado, o produtor evita a desova do que não foi vendido, segurando a banana por mais tempo. A banana começou a melhorar também a acidez da fruta, quando a fruta ficou menos ácida, assim, e ela ficou uma fruta mais saudável, né? E a nossa fruta também, quem leva para casa, o consumidor que leva para casa, ela dura muito mais. Ela dura aí, é uma fruta que você fica aí dias com ela na sua fruteira, e ela está sempre em boa apresentação, uma fruta que não fica preta, que não saia, que não despenca, né? Com os resultados alcançados, o projeto de tecnologia e inovação foi patenteado e levado exatamente de volta para a fruta e logística, no ano de 2019. E em meio a 70 opções, a Faba ficou entre as 10 melhores. Nós pegamos em segundo lugar na feira do melhor projeto de inovação e tecnologia da Feira de Berlim em 2019. Da fruta à banana, só tínhamos nós nesse projeto, porque foi único, né? Hoje está circulando em toda a Europa esse nosso projeto, que não tinha, em toda a Europa, em todos os países que a gente conhece, não tinha esse sistema de controle de câmara para banana. Hoje a Faba possui 42 câmaras, com mais 9 sendo terminadas. Em cada uma delas, cabe cerca de 25 toneladas para o controle do sistema de maturação. Além disso, a empresa também conta com uma fazenda, localizada no Vale do Ribeira, em São Paulo, que tem 250 hectares de produção da fruta. e aos poucos formando ela. Para mim fazer também todo o sistema de packing, né? Todo o sistema de packing de pós-colheta da fruta. Para a fruta ter mais qualidade. Quando chegar aqui no nosso projeto de maturação, aqui em Jundiaí, no nosso CD em Jundiaí, o centro de distribuição, a gente tem uma fruta com um padrão melhor, com menos danos mecânicos, que nós falamos, né? Então eu também fui em busca disso, da produção, para mim ter um produto como eu sentia para o supermercado precisar. Além da propriedade ser considerada modelo em adoção de tecnologia, a Faba também é pioneira na rastreabilidade da banana no Brasil. Um trabalho desenvolvido junto da rede de supermercados Pão de Açúcar. Como eu atendo essa rede já faz 35 anos, eles quiseram começar o piloto na banana de rastreabilidade. Aí começamos com nós. Fui eu e eu, o produtor de... Eu que comecei na produção porque eles estavam começando a exigir uma rastreabilidade do produto. E eles só iam ter melhores vendas quem estava no programa deles. Sem parar de evoluir e ter novas ideias, Carlos recentemente criou um novo display que visa apresentar melhor a fruta ao consumidor. Já fomos com esses displays há uns três anos, que eu lancei no mercado. Também patenteado, patenteamos todos os modelos antes de lançar. E que graças a Deus é um sucesso esses displays. A gente tem conquistado muitos novos clientes com isso. A gente está se apresentando melhor. Após meio século de existência, atualmente a companhia vende em média 800 toneladas por semana, sendo cerca de 25% delas produzidas na fazenda e o restante por parceiros. A grande maioria é vendida no Brasil, uma vez que a Fav exporta apenas para um cliente localizado no Uruguai. Temos muitas oportunidades de exportar. Muitas empresas nos procurando, muitas mesmo. E a gente está se adaptando a esses novos volumes, a essa nova exportação. Mas no momento a gente está só no Uruguai com o cliente. A Fava hoje é muito forte aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo. E a gente é o maior distribuidor de banana hoje no estado de São Paulo, sem dúvida. a gente é o que mais distribuí. Não sou o maior produtor, mas sou o maior distribuidor hoje. E banana, eu estou nas principais redes hoje do estado de São Paulo. As melhores redes, a gente está atendendo todas. o programa Revista Rural está terminando. Não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e ficar por dentro de tudo. Uma semana abençoada para você e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto